E aí galera, bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês novamente Pokémon Ice Hardcore Boladão E bom galerinha, nesse grande episódio, nesse lindo episódio, é óbvio Obviamente, vocês já deixaram o like aí, porque vocês não deixaram o like Mano, se vocês não deixaram o like, como é que eu vou farmar o gold, né? Pra fazer pixel bom pra vocês Enfim, me segue lá no Twitter, na moralzinha tio Ó, pausa o vídeo aí, mano, me segue lá no Twitter, fala assim Ei, seu otaro, tô te seguindo aqui Aí você volta e assiste o vídeo Ou vocês vão lá no meu Twitter e falar Ei, Sky, tô vendo seu vídeo Aí você volta e assiste o meu vídeo Já pensou? Então vai lá, me segue lá Seja um golzinho lá Vambora Isso aí Enfim, nesse vídeo, pela última vez Eu não aguento... Sério, do fundo do meu coração, galera, eu falo isso aí Do fundo do meu coração Eu não aguento mais fazer picareta pra minerar Eu minerei um pouco, porque eu não aguentava mais matar Porque eles vão o pigman, gente Sério, gente, eu não aguento mais Eu acho que os vão o pigman daqui a uns dias vão fazer greve Né, eles vão fazer um baixo senado contra mim Porque, mano, eu tô leve 110 Enfim Lembra aquela minha espada com o breakman? Ela tá quebrando Quando ela quebrar, azedou Que aí não dá mais Acabou Basicamente isso Então, os vão pigman vão entrar em extinção Porque eu tô matando tudo Eu não aguento mais, galera Eu não aguento mais, não É sério Mas não, mas dessa vez Eu espero que... Tá, nós não vamos conseguir tirar um time inteiro de rest giga nisso aqui Nem ferrando A não ser A não ser A não ser que não tem como, na verdade Basicamente isso é algo meio que, tipo, impossível Basicamente Mas é... Enfim, às vezes eu tenho uma sorte que só eu, hein Não, eu não tô entendendo Essa é a primeira série Que eu tenho tanta sorte Tanta sorte, mano Isso aqui parece que tá, tipo, Sky Gang Porque, mano Olha meus vídeos, véi Eu tô fazendo cada coisa louca, tio Para com isso, mano Eu não sou de ter tanta sorte sim, não O que tá acontecendo? Ou eu vou ter tanta sorte Tanta sorte vai chegar em um ponto Que eu vou tomar Nossa, meu amigo Vai ser tenso Vai ser Mas basicamente isso Mas o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos achar o lugar Onde está o rest Onde eu sei Não, aqui vai nascer o road O rest giga Já restou É, basicamente isso Mas tá, aqui vai ser meio impossível Mas... Bom, digamos que o rest giga Ele é um dos pokémons mais difíceis Que tem pra sair na Pixelmon Se sair na Pixelmon Mas como eu vi que saiu o Red Rock Então, normalmente, sai o rest giga Porque se sair o outro Sai o outro Eu sei que é possível Não, eu sei que sai Eu sei que sai pelo fato de que O Portugo, uma vez, conseguiu Um Shine Né? Numa das primeiras séries que teve Então Isso foi uma das esperanças Só que eu pensei Cara Mas se parar pra pensar O tanto de Pixelmon Que nós abre E esse trem não vem E veio de primeiro pra mim E ele morreu Pra quem não sabe O que eu tô falando Vai lá no último vídeo Vocês vão entender É, eu matei um Red Rock Não, não, não que eu quis Eu ataquei ele E ele ficou com pouco HP Aí eu falei Vou atacar a Pokébola Piu Taquei a Pokébola Aí eu falei Nossa, vou atacar de novo E ele morreu Eu não entendi o que aconteceu Foi algo que eu não esperava Basicamente isso Né? Eu Eu sinceramente não esperava aquilo Foi algo muito complicado E eu fiquei muito triste E muito bolado ao mesmo tempo Foi Foi muito tenso Mas eu já vou abrir Já vou abrir aqui As Pixelmon Eu sei que vocês falam Vai, abre esse trem aí Mano, abre aí Não, eu já abro Calma aí Não, não Não criamos canicos Sem canicos Meus amigos Basicamente isso Eu tô procurando O lugar pra nós abrir isso Ah, tem um diamante lá, mano Deixa eu ter cenoura Ah, pra quem sabe Eu tô dando tanta cenoura Eu replantei minhas cenourinhas lá Eu fiz uma replantação De cenourinha de novo Isso aqui Não quero isso aqui Não quero saber disso aqui Lá, 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 lá Nossa senhora Meu amigo O que aconteceu aqui? Rebentou a boca do balão E foi a tudo Isso aí é louco, tio Alguém morreu na série já, galera? É porque, tipo Eu não vejo o vídeo dos outros Porque eu quero esperar Chegar, tipo, na final E ter aquele pan Tá ligado? Tipo, nossa Ele tinha esse Pokémon Yeah Basicamente isso Então eu não vejo Então eu não sei Se alguém morreu Basicamente isso Porque às vezes Nem todos estão on Jogando, né Mas a grande maioria está É... Basicamente acho que eu sou O único que hoje Está jogando sozinho Mas como eu falei pra vocês Não é porque eu quero É porque eu vou viajar Então aí eu falei pro Edu Que eu ia ter que adiantar uns vídeos Porque não teria como Se não teria como O canal vai ficar sem vídeo O canal não pode ficar sem vídeo, né, galera? Pode ficar sem vídeo Senão vocês vão falar o quê? Já ficou um dia sem vídeo Por causa daquela Maldita Vivo? Então Dessa vez não pode ficar Não pode ficar sem Mas é basicamente isso Então Quando sempre tem pelo menos Três pessoas on Assim, normalmente Normalmente sempre tem esse tanto E das pessoas que estavam Quando eu estava gravando junto É... Não morreram Mas eu não sei as outras Que tem muitos que eu não vejo mais on aqui Que às vezes grava Em outra hora Que eu não estou on Tá ligado? Então se tiver alguém que morreu Fala aí pra mim aí Pra eu saber Que eu... Sinceramente eu não sei Mas eu acho que Que aqui Acho que aqui é bom Acho que esse lugar aqui é bom Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Tô sentindo o Red Rock Tô sentindo o Red Rock Tô sentindo o Red Rock Deixa eu ver O gatinho está sentindo o Red Rock também? O que que é pra galera fazer? É pra deixar o like no vídeo Então beleza Vocês viram? Não foi o que eu falei Outro gatinho O que que ele pode fazer também? É pra eles compartilharem o vídeo Viu? Não é eu que estou dizendo São os gatinhos que estão dizendo Como é os gatinhos que estão dizendo Vamos abrir isso aqui Meu Deus Vem um poço Mesmo esquema Se vir TNT Eu saio correndo Ah, vem o Batata Batata! Arroz Batata E o que falta? Hehe Nem ter conto O que falta, meu amigo? Nem ter conto Meu Deus Socorro, Brasil Socorro, Brasil Uhul Tá bom Tá bom Tá bom Não Não Tá, tá, tá Não Beleza Beleza Gente Uhul Eu Alguém chama o padre Por favor Porque eu estou começando A ficar com medo Sinceramente Eu estou começando A ficar com medo Eu estou com medo De abrir essa outra look block Aqui E aparecer Eu estou com muito medo De abrir isso aqui E aparecer outro Pokémon Daqueles lá Tá bom Tá bom Fora Fora Tá bom Tá bom, gente Tá bom Alô, pegadinha Aonde? Ah, tá bom Tá bom, gente Pode parar Pode parar Chega Chega, gente Chega Chega Chega, chega, chega Cadê as câmeras? Cadê as câmeras? Câmeras? Cadê, 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 cadê? Cadê, não, deve ter Não, tem uma pegadinha aqui Não é Não, não Não, não Eu não vou abrir isso aqui Não Eu não vou Eu me nego É alguma pegadinha isso aqui É alguma É alguma pegadinha isso aqui É Cadê, cadê Eu não sei Gente, sabe que tá gravando? Alô, tá gravando? Peraí, gente Vou ver se tá gravando Porque sumiu O negócio Que veio o tempo Eu não sei se eu apertei Algum botão Quando eu taquei meu teclado Ah, não Não, tá gravando Tá gravando Uhul, tá gravando Alô Beleza, tá gravando Vambora É que eu tinha apertado o botão E tem um bagulhinho assim Que vê É, o negócio Mas como eu falei pra você, galera Eu me nego Eu não vou mais abrir isso aqui Eu não vou Eu não vou Eu não sei o que tá acontecendo Alguém me explica Deve ser uma pegadinha isso aqui Não é possível Não é possível Gente Gente Alô Alô Basicamente isso Eu Eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu só Eu só vou lá Né Ver os meus dois pokémon Que acabou de vir Vou dar uma olhada neles Né O padrão deles Eu até abriria mais Mas não dá pra abrir mais agora Porque eu vou lá ver primeiro eles Porque o vídeo está quase finalizando Eles falam Nossa, mas eu vou finalizar aí Com tanto pouco tempo assim Só 10 minutos 11 minutos Poxa E faz vídeo de uma hora aí Então É, como eu falei pra vocês Eu preciso Dar pau na gaita aqui Porque eu preciso gravar agora Outras 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 Serinhas Pra quê Pra quê Pra quê Pra quê Porque eu preciso gravar outras coisas É Enfim Como eu falei pra vocês Eu vou viajar E Tá bom, galera Eu vou abrir isso aqui Tá bom Vamos abrir isso aqui Vamos abrir isso aqui Olha o regiga vindo Ah, vem o mil Ah, eu vou capturar o mil Que bonitinho Que bonitinho, gente É o mil É muito bonitinho, velho Achei ele tão fofinho Vou abrir outro aqui Se for regiga Eu saio correndo É sério Eu mato Ah, eu acho que a minha sorte acabou Não, não Se vir É Eu acho Não Não Também Depois disso Depois desses trens Que acabou de acontecer aqui Eu não duvido E se vir um outro bicho aqui Eu vou ficar com medo Sério Não, agora também não tá vindo nada, né Por favor Por favor, não Pode vir um outro regiga Pode vir, não tem problema não Pode vir, pode vir regiga Aparece Não Muito obrigado, gente Eu não gosto de Moutras Moutras é um Pokémon que Acho muito feio Agora vai vir Um baú Opa Opa Dá pra fazer mais cem por cento Maravilha Ii, ii, iiii Trembão Pode ficar aí Moutras, se não gosta de ser mesmo Acho que ser mó feio, mó fraco Agora vai ter monto de O que eu tô fazendo? Eu sinceramente não tô entendendo mais nada do que eu tô fazendo Ai, meu Deus do céu, véi Só deixa o like aí se você também não tá entendendo mais nada do que tá acontecendo Isso aqui Eu particularmente Não duvido mais nada que vai acontecer comigo Eu tô preparado pro que vai vir Porque vai vir um trem tão Tão complicado Eu vou falar uma palavrinha, mas deixa pra lá Tão tenso Que eu vou ficar feliz Eu vou falar, não, beleza, eu tive momentos felizes Tipo, eu tô achando que eu vou morrer Basicamente isso Então eu acho que é bom eu parar de abrir Mas eu falei que eu vou montar o time dos Reds E ir pro 6, e falta só 2 Então vamos à caça dos dois Tem o nosso objetivo Se até lá eu não morrer, abrindo Né É Eu sinceramente não duvido disso, galera Eu acho do fundo do meu coração Que isso é uma coisa que pode acontecer Sinceramente Eu não tô brincando não, mano É uma coisa que é muito provável Porque mano, é possível Mano, é uma coisa Cabulosa Véi, Reds Giga Meu amigo Eu não consigo acreditar Olha, ele leva 70 Eu Eu tô tipo assim Como pode dizer O que que tá acontecendo com a minha vida? Basicamente isso Vai ver o Reds Depois vai ver o Reds Rock O Reds Giga eu vou usar Não, o Reds Meu Meu amigo E ele veio o que? Ah, ele Ele vem da Nossa Não, não dá nada Dá nada Que diminui Speed Olha, olha isso aqui, cara Isso aqui vai pegar tipo Quatrocentos em ataque, mano Eu vou dar tipo Um golpe normal Tá ligado? Vou dar tipo Aqui ó O Dizime Mano, o bicho vai tipo Piu Penetrar seco, mano Véi Olha que Pokémon bonito Não, não, vem se isso aqui não é um Pokémon bonito Olha, olha esse bicho Eita Não, para, véi Vem cá Vem cá, amigão Olha essa animação desse bicho, véi Que emoção Mano, eu sempre quis um Pokémon desse, véi Desde que eu jogava Todos os Pokémons Eu nunca conseguia Porque quem tinha Não vendia Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando É que, se eu não me engano Isso aqui eu só ganhava em evento Galera Senão você não comprava por Quest Não, é só em evento Deixa eu montar em você Mano, deixa eu montar em você Que coisa bonita Olha isso Nossa, velho Não, não, não Já arrebenta o like aí Mano, já arrebenta o like Beleza Porque o Skyzinho vai nessa Até o próximo vídeo Se eu não aparecer no próximo vídeo É porque alguma coisa aconteceu Porque Eu vou no banheiro ali agora Né Eu vou Vou lá Tomar um banho Porque eu não tenho o que falar pra vocês Mas Eu não Bom, o Skyzinho vai nessa Não esquece de clicar no sininho E aquele abraço Falou E fui E... Tchau.